Novos bonés do Verdão, Whatsapp na descrição. Bom galera, vai ser aqui nesse só site, eu tô ajudando a galera aqui da Moca a deixar um salve pro time do Tabajaras e do Rebordose, que tá ajudando no trabalho filantrópico do parque, vai ser nesse parque, nesse só site, o nosso encontro de 50 mil inscritos e eu vou falar a respeito disso quando chegar mais próximo dessa data. Com o crescimento acelerado do canal, eu acredito que a gente vai fazer isso ainda antes do meio do ano. Bom galera, você lembra qual foi a última derrota do Palmeiras dentro do Allianz Parque? Já são 17 jogos de invencibilidade, se liga aí. A última derrota do Palmeiras foi contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro dentro do Allianz Parque. De lá pra cá foram 17 jogos, 2x1 contra o Vitória, 2x2 contra a Ponte Preta, 3x0 contra o Botafogo da Paraíba, 2x1 contra o São Paulo, 1x1 contra o Flamengo, 2x1 contra o Curitiba, 1x1 contra o Grêmio, 2x1 contra o Esporte, 1x0 no Internacional, 1x0 no Botafogo, 1x0 na Chapecoense, 1x1 com a Ponte Preta, 1x0 com o Botafogo de São Paulo, já pelo Campeonato Paulista, 2x0 contra o São Bernardo, 4x1 contra a Ferroviária, 3x0 novamente contra o São Paulo, e na partida de ontem, 1x0 contra o Jorge Wilsterman. Bom galera, eu mesmo não lembrava qual que era a última derrota do Palmeiras no Allianz Parque, são 17 jogos, como a gente mostrou pra vocês aí, de invencibilidade, algo que a mídia pouco enaltece, e ontem na coletiva o Eduardo Batista falou a respeito da presença do Mina, acreditando até o final na jogada, a presença dele diária foi determinante pro gol da vitória do Palmeiras, se liga aí. Foi um lance, onde o Mina, saiu uma falta, ele poderia ter voltado, ele insistiu, valeu a persistência, a presença dele diária, de continuar ali. Ali a sensação de todos nós ali é que o gol ia sair, essa era a sensação que a gente tinha, e no vestiário nós, com os atletas, nós conversamos com todos. E ele também, a partir do momento que a falta lá, ela tem a rebatida pra fora da área, ele permanece na área, e aí nós tivemos a paciência de não finalizar, porque por dentro tava travado, nós rodamos a bola até o Roger, o Roger muito feliz no passe, né, um jogador que também entrou bem, aproveitar que tô citando ele aqui como Keno, como Ilha, né, então a gente fica muito satisfeito com tudo isso. A Dudu, mais uma vez na área, passou na linha de fundo, tentou o cruzamento, olha o tiro pro gol, sobrou ainda pro Palmeiras, enrolado na área, Keno por ali, Roger Guedes, olha o gol! Gol! E os times pequenos que vêm jogar com Palmeiras no Allianz Parque? O Felipe Melo falou a respeito disso, praticamente a formação é uma 10-0-0, né, são 10 jogadores no sistema de defesa, ou no campo de defesa, e atacam apenas quando dá, apenas quando vem a possibilidade, e essa já é uma tendência dos times que vêm enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, e o Palmeiras tem se saído bem contra essas equipes, se liga aí. Acho que ainda é uma dificuldade da equipe hoje? É, a gente quando joga contra time pequeno, geralmente os times pequenos ficam todos atrás, e às vezes acontece o que aconteceu, por exemplo, contra o Corinthians, né, que fez um gol no final, num erro nosso. Mas vamos falar um pouco, taticamente, o que aconteceu, e o que me incomodou, o que eu vi de ponto positivo, e o que me incomodou. O ponto positivo é que o Palmeiras soube reter a bola no ataque, talvez não tão próximo do gol como precisava, precisava ter tido uma posse de bola, uma pressão mais próxima do gol adversário, isso não aconteceu, o Palmeiras ficou muito com a bola, houve sim uma pressão do Palmeiras inicial, porém nós não soubemos aí, talvez, agredir muito o adversário. Conseguimos fazer o gol da vitória com o Mina, com a presença diária do Mina, e eu acho que o ponto negativo, que eu não queria ter falado no vídeo de ontem, porque ontem a gente tinha que enaltecer muito mais a vitória do que falar qualquer ponto negativo que tenha ocorrido, o ponto negativo eu acho que é o futebol do Jean. O futebol do Jean caiu muito de produção nas últimas partidas, dá para perceber nitidamente que ele não tem confiança para fazer as ultrapassagens, que ele não está jogando bem, e o Fabiano já passa a ser uma realidade na titularidade, porque o Fabiano já foi o inverso do Jean, o Jean começou muito bem e é nítido uma queda de produção, e o Fabiano já é o contrário, começou muito mal com muitas críticas da torcida, e vem jogando melhor com o passar do tempo. E sobre o sorteio do boné do Acerte o Alvo? Vamos falar a respeito disso? Falando a respeito do nosso sorteio, que foi gravado aqui nesse seu site, tivemos mais de um acerto, foram cinco acertos, quando eu falei que foi melhor o rendimento, não foi em número de acertos, mas sim, a primeira vez a gente chutou 50 vezes, e a segunda vez a gente chutou 30 vezes. Então vamos conferir aí qual foi o vencedor do sorteio. Bom, vamos lá, acho que desse jeito aqui vai ficar organizado. Eu estou com um aplicativo chamado AZ Gravador de Tela, normalmente o que ele faz? Ele capta tudo o que eu estou fazendo no celular, e vocês vão estar acompanhando junto comigo. Então, a galera que acertou, que comentou cinco acertos, foi a seguinte, Então eu vou utilizar agora o sorteador.com, não vai dar para ver aí, mas vocês já estão acompanhando na tela. Eu numerei de um a cinco, e eu vou sortear. Então vai lá, um, dois, três e... Vamos aí! O número sorteado foi o número um, que vocês estão acompanhando aí na tela. O número um, só reiterando, só voltando aqui, é o reinan.rd. Então parabéns, cara, obrigado a todo mundo que participou de novo. Lembrando que todo jogo da Libertadores a gente vai trazer um sorteio. O próximo jogo é contra o Penharol dentro de casa. Se eu não me engano, dia 14, vai ter mais um sorteio, e a gente vai falar dele no pós-jogo. Então fiquem ligados no canal, fiquem ligados nas redes sociais, a minha rede social é essa daqui, do Instagram, onde eu movimento um pouco mais do que o Facebook. E obrigado a todo mundo que participou. Vou deixar agora os chutes que a gente deu aí, eu e o zoinho, lembrando que foram quatro acertos meus e um dele. Tamo junto, galera. Até a próxima e valeu! Bora que vamos, moleque. Tenta no do meio. Devagarinho. Vamos lá, terceira tentativa. Vai, moleque, busco o ângulo. Melhorou um pouco já. Do lado, velho. Vai, agora é a minha vez. Começar bem, hein? Vamos lá. Puta, que pariu! Tenta no do meio. Tenta no do meio. Tenta no do meio. Quase. Quase. Eu não tenho certeza, não tenho certeza se pegou no travessão, mas eu acho que pegou no travessão? Bandeirantes! Galera, se vocês acharem bacana a ideia, deixe aqui nos comentários, eu vou tentar fazer um só de letra, vou chamar a galera que curte, bater de letra, porque eu tenho mais facilidade de letra do que normal, então vai moleque, vai! Comente aqui embaixo o que vocês acham da ideia, demorou? Olha aí, se não sai a curva para o lado Valente os 40 mil? Vai, 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 tá deu Vai, tá tá ali, ó, no lado esquerdo Aí fudeu Olha só, velho Quase, hein? Então galera, começando a chover já Seguinte, dessa vez foram 5 acertos em 30 chutes, contabilizando 15 dele e 15 mil Lembrando que na edição a gente vai ver, mas independente se pegou um pouquinho para baixo, a gente considerou também Então são 5 acertos, 4 meus dessa vez, uma vez o zoinho, dei o troco nele, tamo junto galera, até a próxima e valeu!